Fala, galera! Oi, pessoal! A gente tá aqui hoje pra compartilhar com vocês, trazer pra vocês as primeiras impressões da nova linha, gente. De o Boticário, né? Novas fragrâncias, duas fragrâncias. Sim. A masculina e a feminina. Celebre! Celebre sua força! E essas fragrâncias, elas só vão ser lançadas lá pro mês 10, pra outubro desse ano de 2020. Ô louco, meu! E como as fragrâncias não estão disponíveis ainda, o intuito do vídeo, gente, é trazer aqui pra vocês já nossas impressões, primeiras impressões, né? Pra quando chegarem os perfumes estarem disponíveis e pra venda, você já teria uma noção, pelo menos, do que a gente achou aqui das fragrâncias. Mas antes de começar, eu vou pedir pra você que tá chegando aqui pela primeira vez, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber os nossos vídeos e deixa um like se você gostar. E muito obrigada você que tá sempre aqui junto com a gente. Valeu, gente! Sempre que tem novidade, lançamento, a gente fica empolgado, entusiasmado, ansioso. Então vamos começar mostrando pra vocês em detalhes a apresentação. A fragrância masculina, gente, o frasco, olha que legal! Eu achei bem bacana, parece um sabonete, né? Uma barra. Parece. A tampa aqui, ó, tem um acabamento que lembra metal, símbolo do Boticário. É um borrifador assim. A parte de trás, achei legal que tem tipo umas bolas, uns círculos em relevo no vidro, que deixa ele parecendo umas gotas, umas bolhas, né? É, espalhado, né? Celebre sua força, né? O nome das fragrâncias. E a caixa também. A caixa eu achei legal um detalhe que também é em relevo aqui o frasco desenhado também. Olha que bonito, gente! Aqui na lateral tem um briefingzinho aqui. E dentro, né, azul, não tem nada muito diferente. Mas é uma caixa bacana. Agora o frasco feminino. Esse daqui, ó, super lindinho também. Também se chama Celebre sua força, né? A tampa é igual, né? A tampa é igual, tem o símbolo aqui do Boticário. Eu achei legal também que dá pra ver o símbolo por dentro quando você tira. E aqui também. Tem as bolhas aqui, né, em relevo no frasco talhado. Nossa, achei super lindo. O feminino, ele é mais avermelhado, meio rosado. E ele é mais quadradinho, né? Colocando lado a lado, ó, o masculino é mais retangular. É, mais compridinho. E o nome deles é o mesmo. Celebre sua força. Só muda que um é o masculino, outro é o feminino, né? Mais vermelhinho, rosinha e o azulzinho aqui. Bom, então vamos borrifar os perfumes e vamos começar a falar do cheiro deles, né? É o que mais importa, né, gente? O cheirinho das fragrâncias. Posso começar pelo masculino? Pode, pode sim. Vamos lá, olha aqui, ó, o azulzinho. Vou pegar aqui e borrifar pra vocês. Enquanto eu borrifo, gente, a Joana vai ler aqui pra gente algumas informações sobre o perfume que estão aqui na caixa, tá? Vamos lá. Nesta versão, a fragrância fulgera aromática traz o frescor das notas cítricas contrastadas com o brilho das especiarias e a intensidade das madeiras. Celebre você todos os dias. Gente, é muito agradável essa saída, viu? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. É mesmo, é muito gostoso. Muito gostoso. É aquela saída que te faz sorrir, tá? É. Não tem como negar. Agrada, agrada. Agrada, agradável. Agrada. Realmente tem, assim, uma força cítrica. Ele sai com bastante cheiro cítrico, né? Sim. De limão, bem fresco. Esse lado aromático dele, esverdeado, existe. Fala aqui de especiarias. A gente sente que tem alguma coisa picante, né? Sim. Fresca, que deve ser especiarias frescas, né? Cardamoma, alguma coisa nessa linha. É. E o toque amadeirado da fragrância. Realmente ele tem tudo isso, tá, gente? É um perfume, pra mim, né? Eu acho que ele tem umas características básicas, né? Sim. Que todo mundo gosta. Cítrico, fresco, amadeirado, aromático. Então, aquele perfume meio sem erro. Eu acho que é uma fragrância facinho de agradar. É um perfume masculino bem básico, assim. Sim, fresco, pro calor. Bem assinatura, bem dia a dia. Bem assinatura, dia a dia. Bem pra bater, assim. E uma coisa bacana, a gente até comentou aqui, antes de gravar o vídeo, ele tem um toquezinho de limpeza, né? Tem um cheirinho de banho, principalmente na primeira parte dele. E ele já sai, gente. Depois ele evolui, ele fica com um tom adocicado de fundo. Sim. Ele tem um pouquinho de dulçor também, mas predomina mesmo esse lance fougére, verde, aromático, e um pouquinho especiado. Sim. Eu gostei bastante. Eu gostei, sim, do perfume. Eu gostei também. Ele não é nada, assim, ó, que diferente. É. Você achou ele parecido com algum? Achei. Achei. Até, assim, a gente conversou um pouquinho, né? Eu tive um insightzinho aqui nos testes. Galera, um perfume que ele... Eu diria pra vocês que ele vai no caminho, que ele vai na vibe, é o Biografia Caminhos. Ele me lembra, em alguns momentos, até a fragrância da natura, tá? Sim. Então, se você gosta já e curte o Biografia Caminhos masculino, fatalmente vai agradar bem esse aqui. É, só que não é igualzinho, assim, né? Não chega a ser igual, é. Acho que o Biografia Caminhos, ele é mais... Alguma coisa mais salgadinho, assim. Mais verde também, né? Esse daí já puxa mais pro aromático. Sim. Fica um pouco mais adocicado, eu acho. Sim, ele tem esse lado docinho. Mas é, assim, vai, são primos ou são irmãos. Diria isso. Não iguais, mas é o mesmo caminho mesmo. E é legal essa ideia, né, do Boticário, né? Trazer essa nova linha. Celebre sua força. Dá até a impressão que vão sair outras fragrâncias, né? Tipo, celebre sua vida, celebre seu amor. Eu acho que é um perfume bem pra celebrar o dia-a-dia, pra usar no dia-a-dia, né? Sim. Uma coisa, assim, pra te acompanhar, assinatura. Fácil de agradar, bom pra presentear. Acho uma excelente opção, gente. Ele parece que vai vir aí na faixa de uns R$75,00, R$79,00. Foi. Então, galera, eu acho, assim, que tá bem legal, tá bem ok pela faixa de preço. Gostei bastante do perfume, tá? Gostei também. Agora vamos pro celebre sua força feminino. Vou borrifar aqui. E aí o Wellington vai lendo aqui na caixa. Bom, vamos lá, hein? O cheirinho também muito bom. Vamos lá. Ó, nesta versão, a fragrância floral frutal traz a união do brilho das frutas com a delicadeza das flores e a força das madeiras cremosas. Olha, gente. Gostoso, né? A saída dele, assim, eu amei a saída. A saída é muito gostosa. Porque ele tem um frutado bem doce, doce do frutado. Não muito doce, mas um frutado adocicado. Fresco, né? Muito gostoso e fresco. Tem um fresco. Logo na saída eu sinto até um pouquinho achicletadinho, viu? Mas bem fresco, bem fresco. É um frutado, assim. É um frutado. Eu não senti tanto achicletado, mas eu acho que pra mim pareceu alguma coisa tipo frutas vermelhas. Teve horas que eu até pensei a cereja, mas não é exatamente cereja, mas é um frutado gostoso. É uma nuance que passa perto, né? De uma cereja, uma frambuesa talvez, um morango. E ele vai depois evoluindo e vai diminuindo esse frutado dele e vai vindo mais a parte floral e ele tem madeiras, diz que tem madeiras no fundo, mas ele é um perfume fresco. Sim. A madeira dele, que tem nele, deve ser alguma madeira tipo cachimira, um sândalo, madeiras cremosas. É, deixa ele cremoso, adocicado, floral, com um toquezinho doce do frutado, assim. Só que fresco, ao mesmo tempo fresco. É aquele perfume também fácil, fácil de agradar, né? Fácil de agradar. Eu achei ele bem básico, bem assim, também achei básico, né? Igual o masculino. Sim. Achei ele bem gostosinho. Eu falei, nossa, gostosinho, legal, assim, mas eu não achei um perfumante. Fimão, sabe? Eu achei um perfuminho, mas não... Dia a dia, né? É, não no sentido de perfuminho... Que é ruim. Ruim. Não é isso, gente. Achei ele legal, mas talvez pra quem tenha muitos perfumes na coleção... Ou alta expectativa com esses lançamentos, né? São perfumes mais, assim, pra agradar geral, assim, né? Não tanto pra agradar quem já tem muitos perfumes vai achar coisas parecidas. Eu tenho coisas parecidas. E lembrou, assim, eu acho que ele tem um certo DNA de outros perfumes da Boticário. Eu já senti... Você sentia ele e fala... Hum, eu já senti esse cheirinho em algum outro perfume. Os dois, né? Os dois. É, essa nota eu acho que eu já senti no Opis. Eu acho que era um Opis que eu tinha vermelho. A parte frutada. Aí você sente uma outra parte floral. Você fala, mas eu já senti em algum outro perfume. São fragrâncias que você diz, assim, claramente é do Boticário, né? Sim, é do Boticário. Tem isso, os DNAs. Mas é muito gostosinho, é isso? Sim. Eu falei, hum, gostosinho. Legal, assim, aprovado. Pra presentear, assim, não tem como desagradar. Sim. E é bem básica, assim, no sentido de fragrâncias femininas serem florais frutadas, né? Sim, aquela receita, né? Aquela receita... É básica, que agrada 10 pessoas de 10 pessoas, né? Sem erro, assim, sem muito erro. Mas gostei. Você gostou do feminino? Sim, sim. O que eu acho, assim, gostei do feminino. Eu fico até na dúvida aqui, tá, gente? Eu gostei dos dois igualmente. Não tem um que eu gostei mais. E eu acho que é bem isso, né? Um valor aí abaixo de 80 reais, não tem como exigir também, né? Muito dessas fragrâncias. Acho, tava falando isso com a Joana, não vão ser os grandes lançamentos do Boticário do ano. Mas, gente, pra alguém que quer gastar menos de 100 reais, eu achei a caixa deles muito bacana. Tem relevo, o frasco é bem encafechado. Eu achei o frasco bem legal. As fragrâncias são boas, né? Nesse sentido de fragrâncias de entrada, fragrâncias assinatura, dia a dia. Então, eu acho que tá bem ok, tá bem legal aí a aposta. E vocês, estão curiosos pra conhecer os perfumes Celebre Sua Força? Esse lançamento aqui? Masculino e feminino. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários também, tá bom? Muito obrigada você que assistiu esse vídeo até aqui. Beijos, fique com Deus e até o próximo. Tchau, tchau.